Pra você que tem pouco espaço disponível em sua sala de estar, mas não abre mão de um sofá confortável, apresenta esse lançamento. Esse sofá está disponível na medida de 1,40m e 1,60m. O seu assento, quando está aberto, alcança 1,40m de profundidade. Assim você pode esticar as suas pernas confortavelmente. Seu encosto é bem fofinho, preenchido de poliéster siliconado. E ele é reclinável em vários ângulos diferentes. Já o seu assento é composto de percintas elásticas, molas buanel e espuma D28, proporcionando um conforto incrível. E esse modelo está disponível à venda em nossa loja também em outras cores. Não perca essa oportunidade e deixe sua sala muito mais bonita!